Está começando a transformação mais positiva da sua mente. O Positivamente, o podcast que tem o objetivo de provocar uma metanoia no seu cérebro e fazer você olhar para o lado positivo da vida. Eu me chamo Jessi e hoje nós estamos aqui na série Encontros com Deus com um convidado mais que especial. Eu já entrevistei a mulher dele, então vocês já devem saber quem é. É o Felipe Simas e eu estou muito feliz de ter você aqui. Felipe, muito obrigada pelo seu coração, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade para estar aqui compartilhando um pouquinho da sua história com Deus. Então chega para cá, Felipe! É uma alegria estar aqui hoje. Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre muito bom a gente poder expressar aquilo que Deus tem feito no nosso coração e quem sabe assim, tocar no coração daquelas pessoas que estão precisando. Amém, exatamente. Esse é o nosso objetivo, né? Amém. É ser transformado e ser canal de transformação. Acho que é sobre isso, né? A gente compartilhar aquilo que não é algo que a gente conhece, de ouvir falar. É aquilo que a gente vivenciou. Então isso é muito poderoso. Por isso que eu tenho muito carinho por esse quadro do Encontro com Deus, que eu acho que histórias tocam o nosso coração. Aquilo que as pessoas viveram edificam a nossa fé. Então eu tenho certeza que você vai sair impactado daqui com a história do Felipe, com o testemunho dele. E eu já estou muito ansiosa. E pra começar, Fê, eu conversei com a Mari, ela deu uns spoilers, tá? Aquela, né? Brincadeira. Estou sabendo. Estou escutando. Foi muito engraçado que a gente estava gravando ela. Ela falou assim, não, porque daí com o Felipe, foi assim, assim, essa... Gente, estou acabando com o testemunho dele. Imagina, pelo contrário. Exato. Aí eu falei, ah, Mari, agora a gente vai ter que gravar logo com ele, porque eu fiquei muito curiosa. E muita gente comentou comigo também, Fê. Nossa, quero muito saber o testemunho, a história do Felipe com Deus e tudo mais. Então eu acho que vai ser muito legal. E aí, se eu pudesse começar, né? Compartilhando. Eu sei que você não vem de um lar cristão. Então você conheceu a Deus um pouco mais velho, né? Tipo, depois de um tempo. Não foi algo da sua base, assim. Eu sempre costumo falar que tem dois tipos de encontros com Deus. Um encontro que você já tinha encontrado em algum momento, mas não tinha se relacionado, mas você já escutava a palavra de Deus. E um encontro disruptivo, que foi algo assim, como Paulo, que teve aquela visão, um encontro e aí, através disso, falou, Deus existe. E, enfim, se aproximou mais. Eu acredito que o seu foi a segunda opção, né? É, na verdade, Deus sempre existiu pra mim e pra todos da nossa família. Talvez o que a gente não soubesse era canalizar o que era Deus. Então, a gente foi criado numa família onde a verdade era acima de tudo. E não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. É totalmente cristão. São valores totalmente cristãos. Então, por isso que eu brinco que a minha mãe, ela é cristã. Talvez ela não professe a fé dela em Jesus Cristo como salvador, mas a vida dela a leva a ser uma cristã. Então, é daí que eu venho. Meu pai, ele é mestre de capoeira. Então, hoje eu consigo encontrar o evangelho, a igreja de Cristo, por exemplo, que é a reunião das pessoas comungando juntas numa roda de capoeira. Onde todos estão descalços, onde todos estão louvando, onde todos estão batendo palma e cantando, brincando. Quando precisam, o jogo da capoeira, ele fica um pouco mais duro, agressivo. Mas, assim, o ser humano, ele é isso. Jesus Cristo, ele fez um chicote e ele virou mesas. Então, assim, a gente colocar isso pra fora e ter com quem colocar isso pra fora é muito importante. Acredito que a igreja faz parte disso também. Mas, voltando de onde venho. Acho que meu primeiro encontro com Cristo, depois de velho já, eu consigo perceber. Depois de velho é ótimo. Tem 20... É, tipo assim, vamos dizer, né? Mais, assim, mais adulto, mais jovem. É, eu devia ter uns 15 anos, 15 ou 16, eu frequentava uma célula. Ah, que legal. Eu não sabia. Pois é, então, porque toda vez que eu venho falar do meu testemunho, eu falo a partir daquele contato onde eu me senti purificado pelo sangue de Cristo. Uau. E, às vezes, e esse tempo tem me permitido voltar àquela primeira oração que a gente faz, que é reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Eu fiz isso quando meu coração tava extremamente quebrantado e eu não sabia o que eu tava fazendo. Essa é a verdade. Nessa célula, na época, eu jogava futebol e as coisas estavam difíceis pra mim no futebol, assim. Difíceis é ótimo. O meu sonho era ser jogador de futebol aos 15 anos, você não passar no teste ou você ser dispensado de um clube. É muito difícil. É, sim. Então, pra mim, era uma fase difícil. Eu tinha saído da escola que eu estudava porque o treino era de manhã e tava ressignificando toda a minha vida em função do futebol e, de repente, eu fui dispensado de um clube. E, nessa célula, meu coração foi quebrantado e eu, chorando, um pastor chegou assim, pegou as minhas mãos e falou assim, faz uma oração comigo. E ele me conduziu nessa oração de reconhecer Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Isso foi, acho que, cinco anos antes de me sentir próximo de Deus. Então, sempre que eu puder agora, eu vou falar pras pessoas, permita que seu coração faça essa oração quebrantada. Porque, talvez, demore cinco anos pra você realmente se sentir unido a Cristo. E, talvez não, talvez seja naquele mesmo momento em que você o recebe como um Senhor e Salvador. Mas, o que eu falo é, não perca tempo, assim. Exato. Se, porventura, por exemplo, agora, se tiverem pessoas nos escutando e o coração estiver quente, em fogo, talvez, essa chama, talvez, seja Cristo te chamando pra perto. Então, pare nesse momento, respire e o receba. Fala, Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E permita que Ele, a partir de então, guie os teus caminhos. Amém. Bom, fiz essa oração aos quinze e confesso que a vida, ela foi meio tortuosa pra mim. Assim, dezesseis anos, adolescência, jogando futebol, fui pra um outro clube. Dezessete, comecei a ensaiar um espetáculo, teatro, dezoito, estreiei um espetáculo. Nesse intermeio, eu conheci a Mari, que vem de um lar cristão. Hoje, eu consigo perceber que era Deus falando, calma, meu filho. Toma essa esposa, ela será sua esposa e vocês caminharão juntos sobre a minha proteção, sobre a minha missão, né? Então, hoje, eu consigo reconhecer isso. Mas na época, né? Claro, jamais ia pensar nisso, jamais. E outra coisa, é um grande irmão meu em Cristo. Na verdade, eu falo que é o primeiro irmão meu em Cristo que eu reconheci, que é o Daniel. E nessa mesma época, o Daniel, ele já era convertido. E eu o dava carona para Nova Iguaçu todos os dias. Então, o Daniel, ele ia me evangelizando, sem eu saber o que ele tava fazendo. Ai, que demais. Nesse meio tempo, eu larguei o futebol. Eu e a Mari continuamos juntos. Não, não vou dizer que, assim, o primeiro contato com a Mari, eu a olhei e falei, essa vai ser a mãe dos meus filhos. E isso foi uma certeza no meu coração. Eu disse pra minha mãe que tinha encontrado naquele dia a mãe dos meus filhos. Aí eu falei, filho, você tá louco. Você tá louco. Aí eu, mãe... Você tinha, tipo, quantos anos? 16, 17? Eu tinha 17 anos. Nossa. Imagina só a mãe, né? 17. Eu tava saindo de um relacionamento, assim, a minha mãe que tinha filhos. As coisas não são assim, calma. Calma. E foi muito tranquilo, assim. Foi uma certeza, no fundo do meu coração. Foi uma certeza. Uau, que demais. Bom, voltando ao encontro com o Espírito Santo. Larguei o futebol aos 18 anos. E eu tinha estreado um espetáculo e tava fazendo esse espetáculo. No dia da estreia, eu falei, mãe, pai, tô me aposentando no futebol aos 18 anos. Aí os dois, não acredito, o que você tá fazendo? E eu falava, eu não sei. Não sei, mas algo no meu coração diz que é pra fazer isso. Eu tô muito tranquilo. E ingressei na carreira de ator com esse espetáculo. E foram trabalhos seguidos, assim. Eu não tive um tempo de... Nem de estudar, porque eu estudei durante seis meses e já embarquei em um trabalho atrás do outro. Então, a minha profissão, ela foi a minha faculdade. Ela continuou sendo a minha faculdade. A cada trabalho, eu vou aprendendo, vou adquirindo algumas técnicas. Outras... Outras... Não são nem técnicas, mas sim observações de pessoas mais velhas que são comprometidas com o ofício. E chegou um momento que eu fiz um trabalho. E esse trabalho foi o primeiro ano de vida do Joaquim. E foi quando eu e a Mari, a gente realmente se juntou. E a gente morava na casa da minha mãe. E esse ano, pra mim, talvez tenha sido um dos trabalhos mais felizes. Mas o meu coração, ele tava assim... Parecia que ele tava em luto interno, assim. Tava de luto. E o que eu sentia era uma vontade de me libertar de algo que eu desconhecia. E, ao mesmo tempo, as pessoas que estavam ao meu redor, elas não me reconheciam. Eu lembro que o meu irmão, ele chegava pra mim assim... O Rod, o Rod é meu irmão, eu tenho 27, eu acho. E o Rod tem 28. Se eu não tiver 28, ele tem 29. Porque eu não tô lembrando agora. Maravilha. Mas é um ano só de diferença. Então, a gente passou a nossa vida inteira muito conectado pelo olhar, assim. Pra onde a gente ia, a gente se olhava e falava assim... Cara, é isso que a gente tá precisando nesse momento. Então, a gente embarcava junto na jornada. E durante esse ano, a gente não conseguia sentar na mesma mesa, assim. A gente não conseguia se olhar. Porque parecia que existe um bloqueio. E hoje eu consigo ver que eu tava literalmente cego. Eu tava assim... Tinha uma... Uma venda espiritual nos seus olhos. Exatamente. E que na época eu não fazia ideia do que que era. E terminado esse ano de caos interno... Corta, para. Tá. Na época de Nova Iguaçu, onde Daniel ia me evangelizando. Mesmo eu sempre sabia o que ele tava fazendo. Me deu a vontade de comprar uma Bíblia. Nessa época, eu comprei uma Bíblia. E nunca tinha aberto a Bíblia na minha vida. E ela permaneceu fechada dentro do meu quarto. E nesse tempo, quando terminou esse ano caótico... Eu tinha dois dias de férias para iniciar um novo trabalho. E o meu irmão me convidou para ir para a casa dele em Itamonte. Que é a Serra da Mantiqueira. É um espaço totalmente natureza. Corre um riacho por trás da casa do pai dele. E quando eu cheguei lá... Não sei porquê. Quer dizer, hoje eu sei porquê. Eu levei a Bíblia na mochila. Entre outras coisas, tá? Levei a Bíblia e... Não, mas é verdade. É importante expor isso. Eu tinha vícios carnais. Então, a Bíblia não fazia parte da minha vida. Mas as outras coisas faziam. Então, eu levei a Bíblia e essas outras coisas. E essas outras coisas. Então, chegando lá, eu estava com o casaco. Era inverno, era julho. Ia ser até uma festa julina ou junina. Eu não me recordo. Estava muito frio. Eu botei o casaco. Botei a Bíblia no... No peito, assim. Na jaqueta, assim. Como é que é o nome disso? No bolso. No bolso. No bolso. E aí, comecei a subir o riacho. Naquele momento, algo estava me guiando. E eu não sabia o que era. Mas, ao mesmo tempo, fazia muito sentido. Eu estava com uma Bíblia na natureza. E, de repente, eu achei um tipo de uma piscina natural. Foi quando eu abri a Bíblia em Provérbios. Que eu, na época, também não fazia ideia do que era. E Provérbios 3, que é uma exortação à sabedoria. Então, eu abri a Bíblia, que era exatamente no meio. Eu me despis. Despis, né? Eu tirei minha roupa, fiquei pelado e me joguei pra trás. E aí, quando eu voltei... Eu voltei... Eu acho que... Quando você me lançou esse versículo, que é... Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente... Eu acho que ali foi o início dessa transformação. Uau! E é incrível, porque é uma transformação literal. Hoje eu falo assim... A fé, ela é um milagre. Você crer que Jesus, ele veio e ele nasceu de uma virgem. E ele ressuscitou. E ele curou enfermos. Ele andou sobre o mar. E ele acalmou tempestade. Assim, a fé, ela por si só já é um milagre absurdo. Absurdo. E se ela não for encarada como um milagre, a gente tende a intelectualizar algo que não tem como você intelectualizar. Não tem como você falar assim... Ah, não, mas... Pô, isso daqui aconteceu por causa disso. Não, cara. É um milagre. É um milagre e ponto. Milagre não se discute. Então, assim, o meu processo hoje, talvez seja a segunda parte, é santificação. Assim, eu recebi a salvação através do sangue de Jesus. Hoje eu entendo isso. E a minha luta diária é por caminhos que santifiquem a minha mente. Assim, porque o mundo, ele oferece coisas que se a gente não estiver atento, a gente é engolido mais uma vez. Como eu já fui. Como eu já fui. Então, aí começa a transformação da minha mente. Uau! Mas você estava... Então, só para entender, você estava lá no... É... Você abriu a Bíblia? Num riacho? Você abriu a Bíblia ali em Provérbios 3? É... E aí você... Você... Como que é? Você caiu na água, na piscina. Mas você levou a Bíblia junto? Tipo, como foi isso? Não, 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 não. A Bíblia ficou aberta na pedra. E você... E foi tão incrível. Porque, assim... É... Foi literalmente... Foi como se eu estivesse sentindo uma mão fazendo assim e me tirando. Porque eu não me joguei para trás, assim. Eu coloquei os meus pés na rocha, numa rocha que estava a Bíblia. E, aos pouquinhos, fui descendo, assim, deitando. Deitando para trás. E deitei e meu corpo ficou submerso. E quando eu levantei, eu levantei muito diferente, assim. O... Vamos lá tentar explicar o inexplicável, né? É, tem... Porque é o que você falou, né? Milagre não se explica. Mas... E eu falo sempre assim, Felipe, que Deus é a experiência. É muito difícil você explicar Deus. Deus não se explica. Deus se sente. Mas eu acho que o legal aqui é exatamente isso. Porque esse encontro, essa experiência que você teve, é muito diferente. É muito legal, muito curiosa. Então, se puder tentar explicar mais ainda, acho que vai ser legal. Tá. Tá me vindo o pensamento agora. Talvez é tentar explicar o que eu era antes. Boa. Assim, o que... A pessoa que o Felipe era antes, era muito distante da essência dele. Uau. É... Eu fazia, assim... Quando a sua própria mãe, ela chega pra você e fala... Eu não tô te reconhecendo. A própria mãe chega pra um filho, nos olhos, chorando e fala... Eu não tô te reconhecendo. E o filho não se sente nem... Nem tocado por esse sentimento. Nem comovido por aquilo. Não. Tem alguma coisa errada. É... Eu tava anestesiado. É isso que eu me sentia. Eu me sentia anestesiado. Ou talvez morto mesmo, assim, espiritualmente. Então... A carne, a carcaça tava inteira, mas o espírito tava morto. Então, não existia vida. E, realmente, hoje eu consigo pensar, assim, não existia vida mesmo. O Felipe não existia. E o que mais me trouxe essa visão foi o meu irmão. Quando eu volto dessa experiência divina, ele me olha, assim... Depois de um tempo, ele fala... Cara, eu tô te olhando e eu tô vendo o meu irmão de 13 anos. Então, todo aquele peso, assim, que o mundo impôs sobre a minha alma, sobre o meu coração, sobre a minha mente... Quando eu volto dessa experiência com ele, é como se tudo aquilo tivesse sido removido do meu coração. E eu pudesse olhar para as pessoas, mais uma vez, com aquele coração do Felipe aos 13 anos. Antes de ser, digamos, corrompido. Então, eu me senti purificado mesmo de tudo que eu tinha vivido e eu tinha causado às pessoas. E eu sempre volto também ao pensamento de que quando a gente menos merece, é quando ele mais nos ama. Então, naquele momento, assim, hoje eu sou pai. Sempre que um filho meu faz uma besteira, eu tô no meu dever de corrigi-lo. Só que quando você coloca isso pra Deus, assim... No momento que ele tinha de me disciplinar, ele fez o oposto. Ele me abraçou e disse assim, vem cá, meu filho. Ele falou, vem cá. Vem cá. Antes de eu expor o seu erro, pra você mesmo, não é pra ninguém. Antes de eu te falar o que você tá errando, você já tá perdoado. Aí, quando eu senti isso, falei assim, cara, tem algo muito diferente acontecendo comigo. E, assim, fui tentando entender o que era isso que tava acontecendo. Então, eu abri a Bíblia e não abri no Novo Testamento. Eu abri em Eclesiastes. E Eclesiastes foi o primeiro livro que eu li. E na época, eu tinha muitas questões filosóficas, existenciais. Então, Eclesiastes foi o livro que não tapa na minha casa. E, assim, pá, pá, pá. Maravilhoso. Você quer filosofia, cara? Lê esse livro aqui. Pensa nisso aqui. Medita nisso daqui. Então, assim, foram tempos de imersão naquilo que eu desconhecia. E posso falar até hoje que não conheço, porque é uma surpresa diária, assim. Caminhar com Jesus é uma surpresa diária. Quando a gente acha que a gente tá conhecendo, ele vem e fala assim, Não, não, não. É muito mais profundo. Fala assim, ó. Exato. Muito mais profundo. Tá bom. Vamos. Vamos que eu quero mais. Que demais. Mas nessa transformação, o Espírito Santo me convidou a conversar com a Mari sobre tudo que tinha acontecido. E sobre essa experiência que eu vivi. E que eu tava, eu tava disposto, mais do que disposto, eu queria, eu queria recomeçar do zero com a verdade. Então, nesse momento, assim, de, não vou falar que foi fácil, assim. Ah, o Espírito Santo falou, o Filipe foi e fez. Não. O Espírito Santo falou, o Filipe falou assim, não é certeza. Mas, 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 mas é perigoso, é perigoso. E aí, o tempo todo, eu falei, não, vai. Vai sincero. Vai sincero porque... A verdade, né? É. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida, assim. Recomeçar do zero. Recomeçar do zero é como nascer de novo. Então, nosso relacionamento, ele começou do zero. Depois dessa experiência que eu tive com o Espírito Santo. Nossa, que incrível. É, e olha, olha como é, né? O Deus tava, você teve esse encontro com Deus, e o Espírito Santo tava te falando aquilo que é da vontade de Deus, que era pra você se abrir, pra você compartilhar, pra você ser vulnerável, né? E expor os seus erros, enfim. Pra vocês começarem algo incrível. E a nossa carne fica com medo, né? Daquilo que Deus tá mandando. A nossa carne fica assim, mas como que eu vou fazer isso? Mas o que que ela vai pensar? Não, não, não. E Deus, ele é tão, é o que você falou, ele é amor. Ele nunca vai querer, ele vai sempre querer o nosso melhor. Ele tá sempre vendo na frente. E hoje você é extremamente grato por isso. Porque às vezes se você tivesse ficado ali na retaguarda, não, mas eu não vou contar, não, mas eu não vou falar. Mas vocês não teriam se, sabe, sido renovados e começado do zero. Então, olha como é importante a gente ouvir a voz do Espírito Santo e a gente ser obediente, né, Felipe? Porque você foi obediente. Mesmo você tendo medo e falando assim, senhor, mas será que é isso mesmo? É, exatamente, exatamente. Eu tenho certeza que se não fosse por aquele momento, a gente não estaria junto até hoje. Tenho certeza. Uau. Que demais. Nossa, muito lindo. E depois disso, então, você viveu essa experiência sobrenatural. E aí você começou a ler um pouco da Bíblia. Como foi esse processo, assim? Porque até então você nunca tinha lido. Aí você começou a ler Eclesiaste, né? Pois é. E aí, meu coração... Deus me revelou o Daniel em pensamento. Assim, liga pro Daniel. Liga pro Daniel. Ah, o seu amigo que já tava lá orando por você. Exatamente, exatamente. Então, eu ligo pro Daniel e falo, Dani, cara, eu preciso falar com você. Aí, do outro lado, já começou a chorar. Porque ele já sabia o que tava acontecendo. Uau. Essa aproximação com o Dani também foi... Foi um reencontro diferente, assim. Porque quando uma pessoa fala de Jesus pra você sem o Espírito Santo ter te tocado ainda, é uma coisa. Agora, quando a pessoa compartilha da mesma fé e fala sobre Jesus pra você, vocês se olham de forma diferente. Então, quando eu me reencontrei com o Daniel, eu já o olhei como um irmão em Cristo. Então, assim, é um outro olhar. É uma outra profundidade de relacionamento. Exato. E o Dani, assim, continua sendo. Porque quem é discipulado, assim, ele busca sempre a mente daquele que tá discipulando. Então, hoje, o Dani é o meu irmão em Cristo pra quem eu ligo a qualquer momento. Ele, assim, ele acalma o meu espírito, sabe? Então, sempre que eu posso, é com ele que eu compartilho as minhas dores, as minhas angústias, as minhas dificuldades, principalmente. É pra ele que eu falo, Dani, mano, ora por isso que tá afligindo o meu coração. Isso daqui, assim... E a gente ter a humildade de reconhecer as nossas pedras de tropeço, ela é importantíssima pra maturidade da fé, assim. A gente não pode tentar fingir que não existe. Pelo contrário, a gente tem que expor pra nossa mente que ela existe e, a partir disso, ter alguma atitude. Renovar a nossa mente, santificar a nossa mente cada vez mais e entender que isso vai ser pra sempre, assim. Pra sempre, que eu digo, na carne, né? A gente faz parte da carne. Por mais que a gente diga que a nossa carne morreu pra esse mundo, a gente continua comendo os nossos cheeseburgers, a gente continua vendo os nossos jogos de futebol, de basquete. Então, assim, tudo isso a gente pensa que não, mas tudo isso é alimento carnal. É. Talvez não na dosagem que o mundo... Impõe e gostaria que fosse. Exato, exato. Mas, assim, hoje eu consigo entender que o equilíbrio, ele parte da mente. Assim, o espírito, ele nos mostra por onde caminhar. Ele nos mostra aonde que a gente tá passando o limite, aonde que é uma possível pedra de tropeço. Então, essa sensibilidade espiritual, ela é importantíssima, assim. Como você falou, é escutar e obedecer. É por isso que a palavra é muito sábia que fala, né? Orai e vigiai o tempo todo. Porque a gente tá sempre sendo tentado, assim, né? Tá sempre acontecendo algo pra você perder sua cabeça, pra você... E até ontem a gente tava até gravando um vídeo sobre que não existe um pecado que vem do nada, não existe algo errado que vem do nada. É sempre algo pequenininho que você vai alimentando. Então, às vezes, você tá alimentando algo e essa sensibilidade com o Espírito Santo já tá pitando ali. Falando, ó, tá passando o limite, tá passando o limite. Então, a gente tem que ter essa prontidão de obedecer. Assim como você obedeceu. E é difícil, né, Felipe? Tipo, a gente... Nós somos carne, nós temos vontade. Então, é sempre um desafio. Mas que a gente possa parar e refletir, você que tá ouvindo a gente, o que o Espírito Santo tem falado pra você se afastar ou parar de fazer que você ainda tá insistindo? Porque depois não adianta a gente querer culpar a Deus. Nossa, porque Deus é injusto, porque não sei o quê. Mas quantas vezes o Espírito Santo já tava tentando te avisar ali e você foi, 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 né? Então, a gente tem que ter um coração... Eu tenho uma frase que eu acho muito legal, que fala assim, obediência tardia é desobediência. Claro. Então, é isso. Tem que ser imediato. Tem que ser radical. É difícil? É. Mas é o nosso objetivo. E a gente colhe os frutos depois disso, né? Então, acho que só tem coisas positivas depois que você já consegue enxergar a obra que Deus fez. Mas tem que ser forte e sensível à voz de Deus pra que você consiga negar nessas situações. Mas, nossa, muito legal. E, assim, o que que mudou, você mudou, né? O seu semblante mudou. Isso, pra mim, é uma coisa muito chocante. Imagina, sua mãe não te reconhecia. Seu irmão, esse testemunho do seu irmão, pra mim, é muito forte. Porque eu tenho uma irmã um ano de diferença também. E quando a gente realmente foge da nossa essência, daquilo que Deus nos desenhou pra ser, você fica reconhecível mesmo, né? Então, o fato do seu irmão te olhar logo após você ter tido esse encontro é muito sobrenatural. Porque ele não sabia que você tinha tido esse encontro, né? Tipo, você não dá nem pra falar assim, ah... Tipo, uma coisa de... Uma resposta. Uma confirmação, realmente. Foi uma confirmação, né? E depois desse encontro, você... O que que mudou mais, assim, na sua vida, Felipe? Que você sentiu, assim, esse relacionamento com Deus? Uma das coisas que mais mudou. Que você sentiu no seu temperamento, de repente. Na sua forma de agir. O que que você viu de diferença, assim? Que você falou assim, caraca, Deus tá moldando o meu caráter, né? Que eu acho que é isso que é mais impactante. É, eu acho que, sim. O temperamento, ele modifica, assim. Porque, muitas vezes, a gente nem é aquilo que a gente age como sendo, assim. Muitas vezes, a gente apenas tá fazendo porque o mundo nos impõe a fazer. Então, eu acredito que eu... A minha essência é essa que eu sou hoje. Mas, por muito tempo, eu não fui essa pessoa porque o mundo me obrigava. E, assim, e como eu dependia do mundo para sobreviver mentalmente, assim, a aprovação dos outros. Então, eu acabava me adaptando àquela pessoa que as pessoas gostavam de ter ao redor. Uau, é isso. E eu acho que quando... Ficar sozinho. Eu acho que é isso que mais mudou. Caraca, que incrível. Eu acho que eu não conseguia ficar sozinho. Eu tinha medo de ficar sozinho. E quando eu conheci o Espírito Santo, o meu tempo sozinho, ele era de muito alto conhecimento, assim. Era um tempo em que eu podia respirar. Eu sempre gostei da natureza. Então, sempre que eu podia, mesmo sozinho, eu subia uma pedra ou ia para o meio de um riacho, uma cachoeira. E ficava, assim, só observando e... Contemplando, né? Contemplando. E me sentindo parte da criação, sabe? Eu acho que talvez o nosso dia a dia, ele nos tire um pouco dessa contemplação que você falou. E desse entendimento de que a gente, cara, a gente é pó. A nossa carne, ela é pó. Se ela é pó, assim... Se ela se decompõe, a gente é da mesma matéria que o chão. Assim, olha a interação, a unidade da criação. E que, às vezes, a gente perde pelo dia a dia, por já morarmos em apartamentos, em casas, em cada um no seu lugar. Assim, a gente perdeu esse senso de unidade, até com a natureza e com um e outro, assim. Então, o Espírito Santo, ele me trouxe uma paz de ficar só comigo mesmo, sabe? O que eu nunca tinha tido antes. Isso que você me falou mexe muito comigo. Porque eu até postei essa semana no meu Instagram, falando assim, né? Que eu gosto das pessoas que gostam de ficar sozinha. Porque elas ficam com você por escolha, não por necessidade. E é isso. Quando a gente não entende que nós somos filhos amados, que nós fazemos parte da criação. Que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, a gente tem esse vazio que só preenche com a presença de Deus, né? Tem esse vazio que só preenche com esse senso de propósito, de parte. Então, você tem uma inquietação. Eu vejo muito isso também. Tipo, você tá sempre querendo fazer alguma coisa, buscando um sentido nas coisas. Querendo ser aprovado pelas pessoas. É o que você falou. Eu era aquilo que o mundo queria que eu fosse pra poder me encaixar nesse padrão. Quando você entende tudo isso, é quem você é em Cristo e quem Deus é, você se liberta. E aí, você tem paz pra estar sozinho. Pra estar contemplando a natureza. E muitas vezes, assim, às vezes eu paro e olho, eu começo a chorar. Eu falo assim, gente, a criação é muito linda. A obra é muito maravilhosa. É perfeito. E é o que você falou. O nosso dia a dia tira a gente dessa contemplação, desse estado contemplativo. Que a gente possa voltar nesse estado sempre que puder, né? Ir pra uma praia observar, uma cachoeira. E se conectar com a nossa essência. Porque é a criação dele. Nós somos parte da criação. Exato. Que maravilhoso. Eu amei isso. Aprender, gostar de ficar sozinho. É realmente algo que... Eu nunca parei pra refletir assim. Mas depois que eu realmente tive um relacionamento com Deus, eu também. E você começa a ser completo com Cristo. E a transbordar com alguém. E não tentar ser completo com alguém. Que é o que muitas vezes acontece hoje na vida, né? Certo. Sabe, você tava falando agora sobre identidade, né? E acho que foi antes de ontem. Foi uma madrugada que o Vicente acordou pra mamar. Eu acordei. E eu senti no meu coração exatamente isso. Sobre como quando a gente conhece o Espírito Santo. E ele passa a habitar em nós. A nossa identidade, ela é modificada. Exato. A gente já se reconhece como um filho amado, assim. E o que ele tem falado a mim é... Comece a agir com as pessoas ao seu redor. Com as identidades delas para com Deus. Não com as identidades delas para conosco. Exato. Então, assim, eu olho pra Mari hoje, depois dessa revelação que eu tive. Eu já não a encaro como a minha esposa. Também encaro como a minha esposa. Mas a real identidade dela, ela é uma filha amada, querida do Senhor. Então, agora como é que eu trato a minha esposa? Uau. Tendo essa identidade. Então, assim, a identidade é incrível. A gente conhecer a nossa real identidade faz toda a diferença pro nosso dia a dia, pro nosso viver, pro nosso caminhar. Exato. Você como pai, por exemplo. Eu já vi muito histórias, assim, de crianças que vão pra escola. E o pai, por exemplo, em casa fala assim. Não, filha, você é linda. Você é amada. Você afirma isso na cabeça da criança. E ela vai pra escola e chega um amiguinho e fala. É, porque você é feia. E a criança que sabe a identidade dela, que tem um pai e uma mãe que afirmam isso pra ela, ela vai falar assim. Não sou não. Meu pai fala que eu sou linda. Que eu sou inteligente. Agora, a criança que não tem isso, ela vai acreditar. Então, é a mesma coisa na nossa identidade com Deus. Se você não sabe quem você é, o que alguém fala sobre a sua vida tem algum efeito naquilo que você acredita. Agora, se você sabe quem você é, que você foi chamada pra ser, que você é amada, que você... Você fala assim, vou orar por você, que eu não sou isso. Glória a Deus, eu já sei disso. Isso não vai me machucar. Isso não vai entrar no meu coração e não vai germinar esses frutos, né? Então, isso é muito maravilhoso. Eu acho que você, como pai, pode dizer muito melhor essa questão de você afirmar palavras e verdades na mente dos seus filhos, né? Pra que eles não se confundam quando eles, enfim, estiverem na escolinha, no mundo. É, assim, até como forma de disciplina mesmo, assim. Uma vez eu aprendi que quando você vai disciplinar uma pessoa, você não pode chegar a acusar, volta pra Deus. Assim, é como Deus fez comigo, assim. Antes de acusar o erro, que a criança, quando ela erra, ela sabe que errou. Você não precisa que uma pessoa chegue e fale, você errou. Não, ela sabe. Você já sabe, é. Ela é consciente do certo e o errado. Sim. Então, se você chega, abraça a criança, fala, você é muito inteligente, mas agora você errou, ela já abre os ouvidos quando você fala, você é muito inteligente. Ela fala, puxa, realmente, eu sou muito inteligente. Mas agora você errou. E eu vou te explicar o porquê. Ela te recebe de outra forma, assim. Outra forma. Se ela quiser chegar acusando, cara, ela vai te afastar e não vai escutar nada do que você falar. Exato. É o que Deus fez com você, né? Exatamente. Ele te acolheu, te amou e te mostrou aquilo que não tava agradando a ele, aquilo que não tava te agradando, que você não tava conseguindo enxergar. Porque às vezes a gente erra, mas a gente não tá nem vendo que a gente tá errando. Então, Deus, ele é tão maravilhoso que ele primeiro nos abraça, nos mostra, pra que a gente possa ter consciência e aí sim, possa tomar alguma decisão. Então, isso é... Deus é amor, né? Deus é amor. Deus é amor. Tipo, ele nos amou e nosso mandamento é esse, é aprender a amar. Que acho que é um dos nossos maiores desafios, né? Amar ao próximo como a você mesmo. Então, é algo muito importante a gente se amar, né? A gente se amar, a gente se cuidar pra poder cuidar do próximo e amar ao próximo. E, Felipe, agora falando no sentido mais da sua carreira, no meio que você trabalha. Eu já até conversei com a Mari sobre isso bastante, no podcast com a Bruna Ramon a gente falou bastante disso também. que ser cristão, assim, no ambiente artístico é um pouco diferente, né? É um pouco mais raro, vamos dizer assim. Não é tão comum. Então, você, quando você começou a se posicionar, a falar de Jesus, você sentiu alguma coisa assim ou não? Você sempre foi muito bem aceito? Tipo, como que foi essa transição pra você? No início da minha conversão, o primeiro ano da minha conversão, eu não expus pra ninguém, assim. Você guardou. O provérbio que eu meditava todos os dias é, pregue se preciso for, use palavras. Então, assim, eu entrava aonde quer que eu fosse, querendo pregar Jesus com os meus atos. Perfeito. Porque, às vezes, não. A maioria das vezes, quando a gente quer falar alguma coisa, a gente começa a agir exatamente o oposto dessa coisa que a gente tá falando. Então, pra mim, é muito mais coerente não falar e agir a ponto de surpreender as pessoas do que falar pras pessoas se fecharem e aí você não consegue mais penetrar essa pessoa, assim. Então... Perfeito. Cara... É isso. É isso. Hoje, depois de me posicionar, de já expor como foi, assim, essa minha transformação espiritual, essa minha salvação em Cristo, eu confesso que as pessoas me respeitam, porque eu não tô ali pra acusar ninguém. Exato. Mas eu quero falar sobre aquilo que me alimenta. Eu quero falar com as pessoas sobre Cristo, sobre a pessoa de Cristo, eu quero falar sobre como abrir a Bíblia e você ser tocado por uma passagem e meditar em cima dessa passagem e essa passagem transformar a tua vida, como isso é vivo no teu coração. Então, sempre que alguém vier e perguntar pra mim, eu vou falar com o peito aberto, assim. A minha experiência é essa. Não sei como a sua experiência vai ser, posso falar pra essa pessoa, mas a minha foi assim. A minha foi essa. E hoje eu sei aonde eu preciso recorrer. Hoje eu sei quem é que me sustenta. Quem sustenta o meu lar, o meu relacionamento com a Mari, com os meus filhos, com as pessoas que estão ao meu redor. E quem me dá criatividade pra exercer o ofício que ele escolheu que eu fizesse. Uau. Exato. É isso. O que você falou sobre os seus atos, falarei muito mais, é muito precioso. Porque o nosso testemunho é a nossa maior pregação, né? Tipo assim, não adianta nada a gente falar e não agir. Então, que a gente possa pregar se preciso. E não pregar por pregar e não agir de acordo. Muito bom. E Deus te deu essa sabedoria, assim, né? Porque às vezes a gente se apaixona com aquele primeiro amor e aí você já quer sair falando. Então, acho que foi muito sábio da sua parte realmente agir de acordo com a palavra, daquilo que Deus estava te ensinando. Pra depois você compartilhar o seu alimento espiritual. Muito legal. E Fê, a gente estava também falando no podcast com a Mari, que ela me contou, achei muito curioso, que você... Eu falei assim, a Mari, e aí? Quais são os hábitos, né? Que vocês têm na família pra se aproximar de Deus, pra se conectar com Jesus, com a palavra. E ela falou assim, Jé... A Mari é muito maravilhosa, muito sincera, né? Jé, ó, o Felipe, ele é muito mais estudioso que eu. Ele é muito mais aplicado que eu. Então, ele que lê mais a Bíblia, ele que fala mais com as crianças. Aí eu falei assim, gente, olha que curioso, né? Porque não existe o certo e o errado. Existe a maneira como Deus trabalha com você e aquilo que você tem mais aptidão. Então, a Mari tem mais aptidão pra uma coisa, você tem pra outra. E aí, tipo, eu queria saber quais são os seus hábitos, assim, pra estar sempre próximo de Jesus. A gente já sabe que ele é a palavra, mas tem algo, assim, a mais que você faz, que você gosta? Tipo, que nem você já falou também, meditar num versículo, né? Ao invés de ler um monte, meditar num versículo. Pras pessoas que estão ouvindo a gente. Bom, só pra comentar com relação à Mari, assim, a Mari cresceu na igreja, então eu tenho que correr atrás muito. É, é verdade, porque ela já tem todos os princípios ali, né? Os valores estabelecidos e você... Frequentou um monte de retiro, então ela já tá ciente do Espírito Santo habitando nela. Com certeza. Há pouco tempo atrás, eu fiz uma sessão de... Puxa vida, como é que é o nome? Soso. Soso, perfeito. Obrigado. E nessa sessão me foi revelado que Deus, ele ia estar me possibilitando momentos de contemplação a ele, assim, apesar de, nessa quarentena, a correria, assim, a correria que tá aqui em casa, ela tá absurda. Tá absurda, né, gente? Tá absurda. E graças a Deus por isso, porque a gente pode se dedicar aos nossos filhos, assim, eles vão ter essa idade uma vez na vida, então... Sentar à mesa com os filhos e comer e estudar e assistir um filme com eles também é contemplar o Espírito Santo, assim, também é contemplar a Deus. E eu passei a entender isso nessa sessão de Soso que eu fiz, onde a Ju, que tava coordenando, ela falou assim, o Espírito Santo me revelou que ele vai te dar possibilidades e oportunidades pra você se aprofundar mais nele. Aí eu comecei a pensar, nossa, então vou acordar na madrugada, vou subir um monte, comecei a dar uma... Gerar, bolar várias pessoas. Fazer vigília. É, aí de repente foi o oposto, foi assim, sair de casa e ver o jacaré com os meus filhos aqui que correm atrás do canal. E eu comecei a olhar, assim, cara, fazer o Vicente dormir e assim que ele dormir, ajoelhar. Assim, são instantes que você, que vai modificando o resto do dia, assim. Hoje mesmo chegou o momento de tarde em que o Vicente tava com sono, aí eu deitei na nossa cama com ele e liguei a televisão, tava passando basquete. E me veio esse pensamento, falou assim, desliga a televisão, você não tá vendo basquete. Já passou esse jogo, assim, esse jogo foi de ontem, por que que você tá ligado? Na mesma hora eu desliguei a televisão e deitei a cabeça e fiquei rosto com o Vicente. E a gente ficou se olhando só, assim. E entender que é Deus que tá preparando esse momento. É Deus o tempo inteiro que tá cuidando. E quanto mais sensível for o nosso coração, a voz dele, melhor a gente vai desfrutar da presença dele. É isso. E olha que especial, né? O Espírito Santo falando pra você, desliga essa TV e aproveita. Ele te guiando pra você aproveitar esses momentos, essa contemplação com seus filhos. E que maravilhoso. Eu acho que é um presente muito grande você poder estar perto, aproveitar cada fase, né? Dos seus filhos. Eu vejo você, a Mari, super mãezona, super paizão. Que bem são isso. Família é muito plano de Deus, né? Tipo, é plano de Deus pro homem. Então, eu creio que vocês são muito... Vocês inspiram muito as famílias. Então, isso é muito especial, assim. Realmente, você estar perto, você estar contemplando, você estar presente mesmo naquele momento e não com a sua mente fora ali, né? A criança tá ali, você tá pensando em outra coisa. Acho que essa pandemia veio muito pra isso também, né, Fê? Tipo, pros pais ficarem mais perto das crianças, olhando pelo lado positivo da pandemia, né? Claro, claro. Pra você poder passar mais tempo de qualidade. Tempo de qualidade é muito importante. Puxar o freio de mão, né? Puxar o freio de mão, exato. Puxar o freio de mão. Exato. E... É... Sobre... Agora, sobre o seu lado mais paizão. É... Acho que você, o seu relacionamento com Deus te ensina o tempo todo a essa questão da disciplina, né? Da educação, da paciência. Acho que a gente já falou um pouco disso aqui, mas algo assim que Deus sempre... Quando você vai perder a paciência ou você vai... Não consigo imaginar vocês bravos. Nem você me amare. Entrevistando... Não, eu imagino, mas tipo assim... É uma evolução, né? Deus vai trabalhando o nosso caráter. Então, tipo... Se antes a gente explodia, agora a gente já olha com outros olhos. Mas aquilo... O que Deus mais fala no seu coração quando você fica bravo? Ou um tá chorando, o outro tá pedindo não sei o quê, né? Tipo, o que que... Como você se posiciona, assim, como uma pessoa, né? Já num processo aí com Jesus, com Deus, se transformando? Eu acho que reconhecer o erro aos filhos é algo que o Espírito Santo nos conduz. Assim, como você falou, a gente tem momentos em casa, assim, que é tão caótico que a gente perde... Não é nem a paciência, assim, mas perde o controle da situação. E quando você perde o controle da situação, você toma atitudes que você não tomaria se você tivesse equilibrado. Exato. Então, assim, a gente primeiro entender aquilo que tira o nosso foco, assim. O celular, por exemplo. A gente já entendeu, Yamari, que quando a gente permanece no celular e a gente não dá a atenção devida aos nossos filhos, o nosso dia, ele é completamente caótico. Se a gente dá a dedicação, assim, nem que seja dez minutos pra cada um, nem que eu fique vinte minutos brincando de rolar no tatame com as crianças, assim. Não, mas é verdade. Quando eles percebem que eu tô de corpo e alma ali, todo o resto fica mais fácil. Agora, se eu não tenho esse tempo com eles, de nada vai adiantar eu falar, eu dar qualquer ordem ou fazer qualquer pedido. Porque eu não entreguei a eles o que eles queriam. O que pra eles é mais precioso é a nossa presença com eles. Se eu não consigo entregar isso a eles, eu não posso cobrar nada. Eu não posso exigir nada. Então, assim, que sejam dez minutos. Pra você que é pai e mãe, dez minutos com os seus filhos fazem diferença do dia inteiro. Assim, o perfeito seria viver 100% com eles o tempo inteiro. Até porque eles não têm preocupações reais. As preocupações deles são... A gente consegue contornar de forma tranquila. Mas eu acho que esse reconhecimento do erro, quando a gente passa do limite, é algo que talvez eles levem pra vida, assim. É... A humildade de chegar e falar, filho, eu acho que eu passei do limite com você. Perdão. Perdão e eu vou me esforçar pra não repetir. E na mesma hora o Joaquim fala ou a Maria, não pai, isso tá certo. E eu também quero te pedir perdão porque eu errei aqui. Eu não devia ter gritado, eu não devia ter chorado. Então, assim, traz paz, né? Quando o Espírito Santo te conduz a um arrependimento sincero. E a partir desse momento, como é que a gente vai agir, te traz paz. Traz leveza pro relacionamento. Muito bom. É isso, a cultura do perdão, né? A gente tem falado muito sobre isso aqui. Que é você poder falar, eu errei, desculpa. E se o filho falar também. Ele sempre vai ser incentivado a falar a verdade. Agora, quando você quer que algo seja perfeito, você estimula que ele minta, né? Que ele esconda. Porque nós somos imperfeitos. Então, nós vamos errar. Então, isso é muito precioso. E pra gente finalizar aqui, Fê. Eu gostaria de pedir pra você compartilhar um versículo que tá no seu coração. Que você gostaria de deixar essa mensagem pras pessoas que estão nos ouvindo. Algo que tem queimado aí no seu coração, recentemente. Eu vou falar o que a gente falou ontem na célula. A gente finalizou a célula ontem fazendo um exercício quase de teatro. Cada um repetia o mesmo versículo. Ah, que legal! E no final falamos todos juntos. Que é... Bem-aventurado o povo que anda sob a luz da tua presença. É... Quando a gente consegue entender que a presença dele é real, assim... Muitas vezes a gente olha pro Novo Testamento e fala... Cara, como é que devia ser que os discípulos caminharem com Jesus, assim... Nossa, que incrível que devia ser! Aí você para e fala assim... Ele tá aqui agora, cara. É? Tenha isso em mente, assim... Talvez a gente não consiga ouvir, assim... Fisicamente, mas... Se a gente tem a certeza de que ele tá aqui agora... A gente caminha tão próximo quanto os discípulos. Então... Bem-aventurado o povo que anda sob a luz da tua presença. Amém. Uau. É isso. Às vezes a gente fica querendo viver coisas, né... Mirabulantes e ter visões e tal. E não é apenas a gente sentir que ele realmente tá aqui, né? E contemplar e pedir pro Espírito Santo revelar pra gente. E é isso. A graça nos basta, né? Amém. A tua graça me basta. Amém. Então, que a graça nos baste mesmo. Assim, Paulo diz muito isso. Que ele fala... Eu aprendi a ter muito, eu aprendi a ter pouco. Eu aprendi a comer muito, a comer pouco. Mas em todo o tempo estou contente. Porque a tua graça me basta. Então, que a gente possa estar nesse... Nesse estado de Espírito que não é nem feliz, eufórico, nem tri... É contente. Contemplando aquilo que ele já nos deixou, né? Que a gente tenha esse acesso. Ó o pai. Muito obrigada, Fê. Foi muito especial aqui a nossa conversa. Tenho certeza que edificou muitas vidas. A minha também. E, gente, o nosso podcast não acaba aqui. Seguam a gente lá nas nossas redes sociais. Arroba positivamente.podcast Vai ter muito conteúdo legal. Muita coisa que o Felipe falou aqui. A gente vai colocar lá pra vocês conseguirem aprender mais. Pra vocês se inspirarem. E é isso. A gente se vê na próxima terça-feira, às 19 horas. Muito obrigada. Fê, Deus abençoe a sua vida, as crianças, a Mari. Tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa por aí ainda. Com certeza. Deus abençoe. Amém, amém. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigado.